Eu vou fazer um bolinho que vai ovo, coco, farinha de amendoim, xerém, um pouquinho de banana, metade de uma banana, ainda vou pôr adoçante e o fermento. Eu coloco assim mais ou menos a olho aqui as coisas, viu? Aí se faltar alguma coisa, por exemplo, se a massa ficar muito mole, eu coloco mais um pouquinho de farinha, se ficar muito dura, eu coloco um tiquinho de água, tá? Então vou fazer esse bolinho, fica uma delícia. Agora eu misturo bem e eu acertei no ponto, é assim mesmo. Agora vai o fermento, adoçante a gosto, as bananas, sal, piquei canela. Olha só como cresceu e tá um cheirinho delicioso. Eu deixei um minuto e meio e já deu. Desenformei, olha, ficou limpinha a travessinha e o bolinho, uma delícia, viu? Cheirinho maravilhoso. E eu vou comer com meu cafezinho que eu já fiz ali. Meu cafezinho, meu bolinho e vamos ver. Rapidinho, um minuto e meio só. E fica um bolinho delicioso e muito nutritivo, que é com xerém, farinha de amendoim. Porque como eu estou em obras em casa, com pedreiro e estou querendo fazer o déficit calórico, então eu não tô comendo arroz, feijão, verdura, legumes, né? Pelo menos por esses dias. Olha a banana aqui. Hum, tá muito bom. Hum, tá muito bom.